Música Patrocínio Sebrae Amazonas Música A feira do empreendedor do Sebrae Amapá é baseada em pesquisas que subsidiam o planejamento do evento. Aqui a construção civil se destacou e os setores de alimentação e panificação também. O espaço padaria conceito representa, nós podemos mostrar para o empreendedor ou empresário que já atua na atividade o que é uma padaria conceito. O que uma padaria conceito deve ter para se manter no mercado e principalmente ser inovadora e ser competitiva. Todos os setores trabalhados na feira do empreendedor do Sebrae foram apontados através de uma pesquisa. Onde o Sebrae fez uma pesquisa em Macapá, Santana e no entorno onde ocorre a feira do empreendedor. E esta pesquisa apontou que um desses setores que está em ascensão no mercado é justamente o setor de panificação. Que você pode observar que vem sofrendo grande transformação principalmente no que se diz respeito às boas práticas de fabricação, as fachadas, design de ambientes, ou seja, hoje você pode adentrar numa panificadora em Macapá e Santana e você encontrar um ambiente gostoso, um ambiente saudável, onde você se sinta bem, onde você é bem atendido. O pequeno empreendedor teve a oportunidade de estar aqui com produtos já conhecidos no mercado e outros bem novos que acabaram de nascer. Apenas um mês, ainda vai fazer um mês, começamos no mês passado em outubro e estamos aqui na feira do empreendedor do Sebrae para exatamente se tornar a marca conhecida, a empresa conhecida e divulgar o nosso trabalho. Nós fazemos a produção e também a personalização da chinela de borracha. Reven, qual a contribuição do Sebrae Amapá no seu empreendimento? Olha, uma total contribuição. Essa feira veio realmente, como eu falei anteriormente, alavancar o negócio. Nós tivemos muitos contatos aqui e para mim essa feira foi muito produtiva. São sandálias que retratam a identidade do estado do Amapá e que a criatividade não fica longe daqui. Reven Reis não teve medo de ousar e apostou no produto bastante procurado pela população. Não é difícil. É ter realmente uma boa ideia. Então surgiu essa boa ideia de nós trabalharmos com a confecção da sandália e a personalização. Então, de acordo com a necessidade do cliente, nós produzimos e personalizamos a sandália de acordo com o que ele quer divulgar também. Pode divulgar a sua marca em uma sandália. Então a gente faz isso para o cliente. A feira também oportunizou aos grandes empreendedores a mostrarem o próprio negócio. Foi o caso da irmã de Lídia Almeida. O empreendimento da irmã começou em Macapá. Hoje, já se encontra nos municípios de Amapá, Santana, Serra do Navio e Porto Grande. Além do município paraense Monte Dourado. A feira do empreendedor é uma vitrine para o empreendedor. No nosso caso, nós temos 13 anos, uma empresa genuinamente amapaense. Nós temos cinco filiais. E a parte de locação e construção civil veio acalantar com a segunda edição da feira aqui no Estado. E nós queremos possibilitar, levar ao nosso público todos os equipamentos que a empresa dispõe, que antigamente era acessível apenas a empresas de grande porte, como construtoras. E hoje não. Nós queremos mostrar, através da feira, que é possível sim, locar equipamentos de qualidade, com um preço que você vai poder pagar. E a feira do empreendedor, ela se torna uma vitrine no momento em que ela traz o público que nós precisamos e nós entramos com todo o conhecimento que o Sebrae também nos proporciona, que nós queremos levar até o nosso cliente. E o que não falta aqui na feira do empreendedor é inovação. E aqui no Estado do Amapá, olha, está cheio, viu? Eu vou conversar a partir de agora com o Rodrigo Brum, ele faz parte do setor comercial de um grande empreendimento lá do município de Santana e que está aqui nesta feira, que é considerada uma das maiores da região norte do país, a feira do empreendedor, que já está na quinta edição. Ô, Rodrigo, explique para a gente que empreendimento é esse. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Nosso empreendimento tem a ver no setor da construção civil. A gente veio trazer mais conforto e também trazer menor custo para as famílias amapaenses. São telhas que são feitas de aço, aço aluzinco. Ela tem o poder de não conduzir energia para dentro de casa, o calor para dentro de casa. É mais térmica, é uma telha que tem mais resistência, ela não quebra, ela não corrói, não adere a ferrugem, ok? E ela tem várias espessuras. E é claro que isso vai dentro de cada projeto, a sua padronização. A gente pode estar fornecendo também o material do tamanho do telhado. Você não precisa mandar cortar, ela já vem pronta, é só para você montar. Hoje em dia, um bom mestre de obra, tanto ele trabalhando no setor metalúrgico, como na carpintaria, ele pode estar fazendo a adequação dessas telhas, da cobertura, tanto em residência, como em setores industriais e no setor comercial, como prédios de farmácias, também hospitais, residências, supermercados, igrejas. Todas essas edificações, elas podem estar sendo utilizadas através dessa telha. Quanto tempo esse empreendimento já está no mercado amapaense? Esse empreendimento já está sendo realizado aqui já faz cinco anos. Há dois anos atrás, o nosso empresário, o proprietário da empresa, ele conseguiu começar a produzir esse material. É um material que é todo fabricado aqui em Santana. Agora, é importante salientar sobre a contribuição com o meio ambiente. O que é que traz para esse desenvolvimento econômico, mas também ambiental? É, você vai poder estar trabalhando um material que ele é reciclável, ok? Por ele durar 20, 30, 40 anos, ele também já não vai prejudicar, não vai ser jogado fora. É um material que ele é reciclado o tempo todo. O momento que a sua telha, você quer mudar o material, você pode construir uma outra estrutura com o mesmo material. Você pode estar usando como tapume, você pode estar usando aquela telha para renovar um outro ambiente, mas ele é sempre reutilizável, tá? É um ciclo. Você pode estar mandando isso para o açucata e a açucata ela vai mandar para a usina, que vai fazer um ciclo de volta novamente. Ok, muito obrigado. E a gente continua aqui na Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae Amapá. Veja no próximo bloco o trabalho da JuniActivment, uma organização que tem a ajuda do Sebrae Amapá. Não saia daí, é já já. E a gente continua aqui.